Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Davi, sou um dos pastores do UAN. E hoje eu tô aqui com o nosso amigo Cantarino, que é pastor junto com a gente. Cantarino, seja bem-vindo aqui pro canal. Muito obrigado, Mauro. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Vai ser muito bom. Como é que tá sendo esse tempo lá em São Paulo? Fala um pouquinho pra gente, cara. Fala aí pros nossos amigos. Cara, esse tempo tá sendo incrível, verdadeiramente de muito crescimento. Na nossa igreja local, lá em São Paulo, a gente passou por algumas transições. No mês passado, alguns meses atrás. E com as transições de Jesus, a gente tá vendo muito fruto daquilo que Jesus tem virado uma chave pra gente. E como a gente tem vindo de uns meses muito intensos, vocês, como presbitério, graças a Deus, nos deram férias de 15 dias pra gente descansar e tudo mais. Por causa da intensidade de coisas que Jesus tá fazendo. no nosso meio. Mas, né, tô muito feliz. Já tô descansado e com a pílha pra voltar. Doce pra voltar, pra ficar. Uns 10 anos ainda. Cara, que legal. Eu vi um pouco. E muito feliz, mano. Muito feliz mesmo. Tá voltando. Gente, vamos lá. Antes da gente ir pra nossas perguntas, Canto, fala um pouquinho aí como é que tá sendo o ano, como é que tá suas férias. Mano. Como é que tá lá em São Paulo? Não fica batendo no meu ombro. Eu tô ficando irritado, velho. Toda vez que você vai falar comigo, você pega, você dá um tapa, mano. Eu tô pra te acertar com ela na cara. O Cantarino, né? Que é meu amigo Cantarino. Amigo Cantarino. Nosso amigo Cantarino, que também é pastor junto comigo. Nosso amigo. Cantarino, um prazer ter vocês aqui com a gente. Ai, desculpa, mano. Tem que ser descontraído. Ai, calma aí. Fala, mano. Cara, que incrível, mano. Tá, vamos lá. Cara, que incrível. Tadinho. Eu tô conseguindo. Tô meio. Mas vamos pras perguntas aqui agora. Roda a vinheta aí que vai vir a primeira. Bem, Cantar, a gente sabe que você é filho de pastor, que você sempre foi ouvido no ministério do seu pai, e acompanhou ele, né? A gente tem uma pergunta aqui, e o pessoal quer saber como foi pra você ter que acompanhar com a rotina ministerial do seu pai. E ao mesmo tempo, enquanto Deus te dava revelações, visões sobre o reino de Deus tão novo, como é que você conciliou o ministério do seu pai, a rotina, né? Que ele ia rodando na cidade, e ao mesmo tempo que você ia entendendo Deus te dando visões, Deus te dando experiências. Como foi pra você esse tempo? Então, eu cresci na igreja presteriana, e meu pai é pastor dessa igreja, dessa denominação até hoje, e nessa igreja o sistema era do pastor ficar trocando, né? De igreja e de cidade, quando a igreja entendia que era tempo, ou era o curso do Térico que entendia que era tempo. Então, o máximo que eu fiquei numa cidade foi dois, e na maioria das vezes, um ano na mesma cidade, ou na mesma igreja, né? Então, crescer se mudando sempre foi um processo meio traumático pra mim, né? Porque eu ficava um ano em um lugar, e de repente eu tinha que recomeçar tudo de novo, talvez em uma outra cidade, uma outra cultura, e tudo mais, né? Outro colégio. Outro colégio, outros amigos, então, da minha infância até a minha adolescência, a minha infância e a minha adolescência foi muito marcada por isso, né? Por constantes mudanças, que, cara, começou até a gerar uma ansiedade em mim, tá ligado? Então, viver o ministério junto com meu pai foi muito bom, porque eu vi o ministério, como é que acontece, eu tenho muita bagagem sobre igreja, reunião de presbitério, reunião de pastores, como fazer ministério de crianças, adolescente e tudo mais. Você acompanhou tudo isso? Acompanhei tudo isso, tanto dentro da igreja como membro, como nos bastidores com meu pai. Mas, ao mesmo tempo, no meu processo de desenvolver a minha identidade, e de eu crescer como criança e adolescente, isso me gerou muitos traumas, né? Da mesma forma, tipo, hoje eu sou um cara que conseguiu mudar rápido, me adaptar rápido, mas também quando eu era adolescente, isso me gerou como era tanto, né? Não era tanto, né? Eu sofria muito por isso, né? E a outra pergunta sobre a minha infância e a minha adolescência, é como é que eu lidava com as minhas visões e experiências com Deus e tal. Na verdade, eu fui descobrir que eu tinha visões e experiências depois que eu descobri o Espírito Santo, porque eu fui contar pra minha mãe, o Alê foi contar pra minha mãe, e ela começou a detalhar que eu já tinha isso desde pequeno. Só que como eu não cresci num contexto onde sabia dar significado pra aquilo que eu via e experimentava em Deus, então eu só fui conseguir dar significado quando eu mesmo consegui experimentar o Espírito Santo e ter uma vida com o Espírito Santo. Então, durante a minha infância e minha adolescência, pra mim, o que eu tinha, tipo assim, não fazia sentido, porque eu não tinha alguém que desse sentido àquilo, então eu não sabia como lidar. Eu tinha, mas não me acrescentava nada, entende? Porque eu não sabia dar um fim pra isso. E isso aconteceu junto, né? Enquanto seu pai ia na carreira ministerial, você ia se descobrindo com as visões. Exato, eu ia me descobrindo em Deus, eu ia me descobrindo nas minhas experiências com Deus, e, cara, é interessante porque as minhas experiências com Deus, elas sempre foram muito diferentes do meu contexto eclesiástico, né? Então, não tem como falar assim, cara, eu tava numa igreja pentecostal, então essa igreja pentecostal produziu isso em mim. Não, não tinha como a presteira produzir aquela experiência em mim, mas mesmo assim, Deus vinha e me atingia com o amor dEle ou com o que Ele queria fazer em mim. Ó, e fica até pra gente, assim, falando a gente recém-casado, né? Você e eu também. Daqui a pouco a gente vai ter filho, a gente vai ter, né, nossas famílias com filhos, e a gente tá nessa carreira mexendo também, né? Amanhã, Deus manda a gente ir pra um lugar, a gente não sai. E o nosso filho, muito legal ver que, assim, os nossos, o seu pai, no caso, passou por isso. E a gente tá suscetível a isso também, né? Que nessa correria, os nossos filhos vão acompanhando e a gente saber lidar com essa... É, exatamente. Com essa corrida ministerial, entendendo a demanda do filho, porque muitas vezes o que a gente vê, o filho não vê, né? Aham. Muitas vezes o que eu entendo em Deus, o filho não entendeu. Mas mesmo assim, Deus vai acompanhando, né? Quando a gente tem uma palavra de Deus, o filho vai tendo as experiências dele, entendendo quem Deus é, e não necessariamente como eu entendi, né? Exato. Então, tipo assim, o que a gente precisa, os pais hoje, que têm filhos no ministério, eles precisam entender isso, pra que eles não geram uma sobrecarga nos seus filhos, porque eles precisam entender que a carga do ministério é do pai e é da mãe que estão no ministério, não transferir essa carga pras crianças e pros adolescentes, porque eles precisam ser crianças e eles precisam ser adolescentes, e tudo que eles precisam é ter um pai, uma mãe dentro de casa, que dentro de casa eles não precisam ser pastores, não precisam ser ministros do evangelho, mas também, ao mesmo tempo, permitir que o seu filho experimente Deus de uma maneira natural, enquanto nós, como pais e ministros do evangelho, nós experimentamos Deus. Bem, vamos pra segunda pergunta agora, e continua sendo uma pergunta pessoal, né? O pessoal quer saber como você conheceu a Prisca. Nossa! Como foi aí, né, pra conhecer? Fala um pouquinho pra gente aí, como você conheceu ela? Cara, é muito engraçado, porque eu conheci a Prisca pela internet. Nós dois éramos da Prisca do Brasil, e na Prisca do Brasil tinha um chat de adolescentes que era nacional, né? Então, eu em São Paulo e a Priscila na Bahia, e a gente se tornou melhores amigos, porque a gente se conversava todo dia mesmo, a gente se ligava e tal. E eu conheci a Prisca em meados de 2009 pra 2010, então já estão fazendo aí 10 anos. Só que em 2015, a Priscila teve um sonho profético, onde o An fazia a primeira viagem missionária pra Salvador. Então, a gente se organizou, a gente foi, nesse tempo a gente já estava orando pra ver se era vontade de Deus, a gente namorar ou não. E aí, nessa viagem missionária, a gente começou a namorar. E aí, a gente começou a namorar à distância mesmo, a gente namorou um ano e seis meses à distância. Aí, Deus deu uma palavra pra ela, pra ela se mover naquele tempo, depois de um ano e seis meses, se mover pra São Paulo. Então, ela se mudou pra São Paulo, ela começou a morar em São Paulo. Logo após, a gente se noivou, e depois de um ano a gente casou. Então, a gente se conheceu, a gente se conhece há muito tempo. É, pra fazer 10 anos agora. É, então, é... Cara, eu casei com a minha melhor amiga, então, tipo, a gente se conhece há muito tempo, a gente se falava sempre, e de uma amizade surgiu um relacionamento que Deus confirmou. Bem, cara, agora a gente vai entrar com umas perguntas mais de igreja, né? Que o pessoal fez aqui. O pessoal quer saber o seguinte, todo homem de Deus é um bom líder? Não, cara. Não, não é um bom líder. Esse homem de Deus, ele pode ser genuíno, ele pode ter uma vida com Deus muito legal, ele pode ser um bom líder, um bom diácono, um bom presbítero, ele pode ser um bom homem, ele pode ser um bom pastor, um bom apóstolo, profeta, evangelista. Mas isso não quer dizer que ele é um bom líder, né? É muito simples. Por exemplo, grande parte das empresas elas avaliam pessoas através do QI, né? Através da inteligência mental dessa pessoa. Então, por exemplo, vamos supor que numa empresa específica só entra pessoas acima de 200 pontos de QI. É assim que fala? Não sei. Como é que fala isso? Só entra pessoas acima de um QI de 200. Então, deixa eu repetir. Então, vamos supor que numa empresa só aceitem pessoas com QI acima de 200. Quem dessas pessoas vai ser o líder? Se todo mundo é inteligente. Agora, vamos pegar numa igreja. Se todo mundo é homem de Deus ou se todos na liderança são homens de Deus genuínos, que amam as Escrituras, que amam Jesus, qual deles vai ser o líder? Não é determinado só por ser homem de Deus. É determinado que ela tem um dom de liderança. E o dom da liderança é o dom de conduzir pessoas, de equipar pessoas, de preparar pessoas, de fazer com que pessoas liderem na sua ausência, fazer com que pessoas tomem decisão como se elas fossem o líder. Entende? Então, agora, Gabriel, mas o pastor ele guia as ovelhas. É, ele pode guiar as ovelhas espiritualmente. Tá entendendo? Mas nem todo pastor que guia muito bem as ovelhas espiritualmente, ele tem uma boa estratégia pra fazer um bom crescimento, talvez, numérico na igreja, ou fazer uma boa administração, ou nem todo pastor consegue ter um bom discipulado, ou nem todo pastor, ele consegue, sei lá, não só o cara que andam juntas, né? Por exemplo, eu posso pegar um cara que não é tão espiritual pra administrar a igreja de uma maneira financeira, por exemplo. Eu não preciso ser tão espiritual pra isso, mas que ele seja um bom líder e seja organizado, isso é de sua importância. Entende? É o que a gente tava conversando sobre o fato de Moisés ele precisar também de líderes com ele pra liderar um povo que era a mais de 5 milhões de pessoas sendo conduzidas pra Terra Prometida. Então, Moisés, ele era um bom líder, mas mesmo assim ele precisava de líderes ao seu redor, porque ele tinha muitas pessoas pra conduzir, pra resolver problemas diários, né? Mas todo bom líder ele faz outros líderes, né? Então, a pergunta quando nós olhamos pra líderes e pra pastores é, eles estão formando outras pessoas que são tão capazes ou mais capazes do que ele pra deixar a igreja bem na sua ausência? Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa perguntar. E não só no âmbito de igreja, mas no âmbito de empresa, no âmbito da casa, entende? Tipo assim, a gente tá preparando pessoas pra serem bons líderes num âmbito geral, né? Num âmbito geral. Tipo assim, quantas igrejas não estão com problemas financeiros e não é porque eles têm um problema o gafanhoto, a maldição apareceu, né? A gente nem acredita nisso, né? Mas jogando no extremo. Não é porque algo ruim espiritualmente aconteceu. Talvez é porque a igreja não saiba administrar e ela precisa de fato aprender isso, entende? Então, todo homem de Deus que é homem de Deus de verdade, de fato, ele é um bom líder? Cara, seria bom que todos fossem, mas nem todos são. E é por isso que talvez ele precise de uma equipe com ele ou ele, tipo assim, precisa se desenvolver em liderança pra ele crescer e ele ser um bom líder de fato. e há um também uma cobrança saudável, né? Meu Deus, eu encontrei o Senhor, eu sou homem de Deus, eu tô crescendo nas escrituras, então logo eu preciso liderar tal coisa na igreja, ou outra coisa, porque muitas vezes essa é a mentalidade geral, né? Eu entrei na igreja, eu preciso fazer alguma coisa, se eu tô crescendo em Deus, eu tenho que ou entrar pro coral, entrar pra ministério de adoração, eu tenho que liderar alguma coisa, senão eu não sou tão de Deus assim. E isso acaba tirando um pouco do peso, porque se eu não tô liderando nada na igreja, às vezes eu tô liderando uma empresa ou a minha casa, e eu preciso ser de Deus também, né? Então, tipo assim, quando pessoas, elas já são líderes na sua vida natural, quando elas começam a se tornar homens e mulheres de Deus, essa pessoa, ela já fica pronta pro ministério, entende? É claro, no processo de amadurecimento espiritual, mas, por exemplo, se uma pessoa fica pronta espiritualmente, eu não preciso ensinar pra ela a fazer uma boa contabilidade, porque ela já sabe, ela já cuida bem das suas próprias finanças, entende? Então, hoje, existe uma carência na igreja em relação a homens de Deus? Existe, mas também existe uma carência de bons líderes, pessoas que formam, pessoas que conseguem apontar uma direção na vida das pessoas que não seja só espiritual, mas também seja natural, tipo assim, Davi, por favor, vá lá e arruma sua vida financeira. Como? Cara, faz isso, isso e isso aqui, vão definir passos práticos pra isso, entende? Isso tira o peso também do pastor, por exemplo, nós como pastores temos na igreja bons administradores, pessoas que entendam de mecânica, e eu não preciso entender de mecânica. Exato, tipo assim, se o pastor começar a enxergar as suas deficiências, tipo assim, cara, eu não sou tão bom nisso, cara, eu preciso encontrar alguém que seja bom nisso para suprir essa deficiência em mim. Então, se o pastor se conhece, ele conhece as suas limitações, tanto espirituais quanto naturais, ele começa a olhar pro seu lado e colocar pessoas ao redor dele que cubram essas deficiências. Então, por exemplo, eu não sou um cara que me dou bem financeiramente, não quer dizer que minha vida financeira ela é ruim, mas eu não consigo administrar corporativamente a vida financeira de um corpo, de uma empresa ou de uma igreja. Então, eu coloco alguém que é habilitado para isso, para fazer isso, porque eu não sou bom de números, entende? Agora, isso não me desabilita como homem de Deus, entende? Agora, eu como homem de Deus, me conhecendo, sabendo as minhas limitações, eu falo para as pessoas do meu lado, assim, cara, o Davi é incrível isso aqui. Então, eu vou formar, vou colocar o Davi na minha equipe para que a minha igreja não sofra com essa deficiência minha, entende? Então, ser líder a gente começa muito que também ser humilde e saber até onde eu posso ir, até onde eu preciso colocar uma pessoa para que onde eu sou fraco a equipe seja forte. eu vou falar, eu quero ver, como eu sou fraco amidade, eu vou falar,